Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres, corneteiras, bondilha, resenilhas, resenilhas, ai, chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres, fuleiras, ai, bom dia, bora agitar, hein, gente, com café, ai, eu sou idiota, viu, tu tá vendo, um cafezinho, um pretilho, um pãozinho, ovilhos, e açuquilhos, pera na outra boca murcha, esse que vem aqui, agora nada, doja, viu, gente, ou boca doja, menina, me deu uma dor até agora, ó, gente, no abdômen, umas dores, isso serão gases, e doendo e eu comendo, continuei comendo, ó, isso é o que era, morre, se é brome, tá comendo, ó, menina, quem chega, Fabiana? Ai, menina, eu fiquei nervosa, eu me vi doida aqui agora, eu me vi nervosa, ó, tô indo me recuperando da vaquejada, né, gente, que foi cinco dias de cachaça, a festa foi o quê? Dois, fechou, bebi cinco, bebi quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, cinco mil dinheiro, por quê? Algum problema? Não tem, então tá de boa, e daí, bebi, bebi mesmo, e que venha sexta-feira, Cheguei na hora boa, né, bom dia, tudo bom, né, e esse sol, menina, aí meu, meu óptimo logista, falou assim, dona Fabiana, a senhora não pode andar sem óculos, a produção, ó, 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 V, é, ó, V, que tá, tudo bom, né, cheguei lá na boa, não é, ó, V, ai, gente, tô cansada, o Fernando foi trabalhar, menina, nem fiz a comida dele, quem? Quem é Fernando? Mas eu pensava não era com esse? Não era com esse não? Não, menina, nem fiz a comida dele, tirei o frango, aí ele falou assim, amor, aquele ensaltado, aí mandou mensagem, a gente vai comer lá na Vale mesmo, Lourdes, olha, não vem me chocar nada não, bom dia, Lourdes, bom dia, Lourdes, bom dia, Lourdes, bom dia, Lourdes, tá falando de Lourdes, hein, Lourdes, Lourdes, vem cá, Lourdes, tá falando do que, Lourdes? Já vai lá na roça, tu se acha, né, Lourdes? é, beijos, Lourdes, o Lourdes, engraçado, gente, tu tem o que, menina? amarelo, cor de abóbora, laranja, e quem tá gostando do style? manda maquijar, ela vai matar maquiagem, quem? não, que caiu uma vez aí, teve uma quebra, a gente vai dar sinal de style, não é plena? é plena, né, você vai dar sinal de style? eu também, se arrumar, eu imagino junto, porque ela é uma doida, o MF acabando com a palpa pelas costas, ela lhe dá vários elogios e lhe veste muito bem, olha, 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 ela nervosa, gente, tô indo além, gravar um negócio, apostar pra vocês, ver se dá certo, eu tô esperando na broca da Fabiana, que foi além, gente, agora aí, pô, tira onda com nossa cara mesmo, né, bicha, todo dia um telefone, todo dia ele abre um telefone, e a gente beija, tá descarado aqui, não tem vergonha na cara, pra se amostrar, quer comprar, quer tá logo com o iPhone 15, olha, só pra se amostrar, não é, que a gente não aguenta ver, que já quer logo trocar, tu tá vendo, já quer ser a primeira T na cidade, gente, tô numa marizinha, tô com preguiça, deve pegar o celular, por isso que eu dei a parecia aqui de jeito, sabe, hoje é aquele dia de marizinha, assim, não tem nada, só marizinha mesmo, se quer ficar só de quequê, eu tô mais dando pra academia no instante, ai, que perguiça, viz, parece que a resta da claveira tá batendo hoje, viz, vou ter que rebatar,